Bom, agora você já sabe aí dos acessórios, dicas pra não passar mal. Eu vou começar então a falar o que é de jogo. E nos próximos vídeos eu vou estar trazendo pra vocês dicas de jogos e quais jogar primeiro. Enfim, segue a lista que vai dar bom. Eu vou focar especificamente nos jogos nativos, porque eu sei que tem muita gente aí que não tem um PC pra poder estar rodando. Então eu vou estar focando especificamente nos nativos, mas muitos desses jogos tem a versão tanto nativa quanto PC VR. Então bora começar aí. Três joguinhos aí grátis, três experiências. Não vou falar nem que é jogo, são três experiências na loja da Otos, que elas são free. E a gente gosta de jogo free. E eles são Bogo Elixir First Steps. Começa ali com First Steps, você já vai ficar assim, mano, estranha, estranha, doido? Isso aqui é? É o outro mundo. First Steps é uma coisa mó bombinha, mas pra quem tá tendo o primeiro contato com o VR, é surreal de incrível. Você fica assim, gente, mas dá pra fazer isso? Então o First Steps, ele é excelente pra você tá ali fazendo o seu cérebro entender como que funciona essa coisa maravilhosa que se chama VR. Bom, o Bogo, ele é a coisa mó fofa, meu pai adorou gente. Ele amou o Bogo, ele achou a coisa mais sensacional do mundo, porque o Bogo é um bicho gigante. E ele é super fofo e você cuida dele, você dá comidinha. Meu pai amou, gente. Quando assim, se você quiser apresentar pra alguém, uma pessoa mais de idade, uma criança, o Bogo é fenomenal. E o Elixir, ele é legal porque você não precisa dos controles. Você pode usar só o headset e suas mãozinhas pra mexer nas coisas lá e tudo mais. Então isso aí é uma coisa bem legal que você tá apresentando e pra você mesmo tá podendo ver o potencial do VR. Então isso aí são as três experiências. grátis, a gente gosta e aí pra você estar tendo seus primeiros contatos com o VR e fazendo seu cérebro se acostumar com a ideia de estar ali no mundo virtual